Galerinha, que momento histórico, mano, que momento lindo, mais de mil pessoas pra assistir a grande final da BBA edição 30, mano, primeira vez que temos essa quantidade de pessoas assistindo a grande final, então bora pra grande final entre Cavalca e Davieno! É isso família, vamos que vamos! Aê mano, antes de mais nada, tá ligado? Mó da hora, a gente tá indo do norte a sul, temos um MC do Paraná, o outro lá de Roraima, pra poder se degradiarem, tá ligado? Que não representando a sua região, sacou? Com certeza, os dois foram os MCs que mais se destacaram aqui entre os oito hoje, por isso estão na final aí família, e aí eu vou contar pra essas quase mil pessoas que estão com a gente, vou pedir encarecidamente pra você participar com nós aí na votação, demorou? Os MCs precisam de você, a BDA digital precisa de você, vamos que vamos! DJ do França, vamos que vamos pra essa final! Só, cara ou coroa? Ou, Davieno? Cara! Para, para! Davieno pediu o cara! Vamos! Eu tô aqui, eu tô aqui que o levando tá na maior copa! É, o DJ já tá, o DJ já tá na... Aí deu coroa aí! Vem com nós! Deu coroa! Ele começa! Ele começa! Davieno começa! Vem com nós! Vem com nós! Soi milha! Família! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hiper! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hiper! Hiper! Batalha é de região, por isso na batalha agora cê é um chacota, batalha de região que eu tenho minha legião e ela é urbana e essa banda cê não toca! Ah, cê tá perdendo, prova que quando puxou o grito cê não tava dizendo, você tá ligado se é pivete, não gritou, hop, porque a única coisa que cê ama com essa orelha é um cotonete! É, vamos fazer o seguinte, por isso que na batalha agora cê é um babaca e me se diga a fação contra um de ologia que cê mais gosta é que as pessoas dêem risada da sua cara! Ah, cala sua boca, esse é o dialeto! Ologia, o leque é analfabeto, vai tomar do cu, nem sabe pra lá, tá ligado que agora a caboca vai te gastar! Sabe por que agora eu vou te quebrando? Se assunto é analogia, cê é principiante, é que eu tô tipo choice, você é um poeta, as palavras me procura pra não ir pro iniciante! Ah, cala sua boca, tô provando que agora mano eu não marco toca, e nos versos agora é nos papéis, cê quer mandar ideologia ou espigão dos senhores dos anéis? É claro que eu mando ideologia, por isso na batalha agora toma no cu, eu mando ideologia que hip-hop é isso, cê manda gastação ou acho que é porque é do sul? Oxe, que que tem a ver, xenofobia agora cê veio dizer, mano você tá ligado, tá tomando um pau, hip-hop é ideologia e também é engastação, 2015 quem levou o nacional? Grande final, primeiro round, Davienno atacou, Cavalca respondeu, votação na tela! Fiquei sabendo que o FNX, jogador de CSGO, tava assistindo nós mano, da hora pô, da hora, da hora! Um salve FNX, bora jogar um CSzinho aí na melhor, vamos gankar você aí hoje mano, bora jogar mais tarde hein? Bora que bora hein? Não, fez o Cavalca, 88%, aí bota! 88%! Esperando que a votação acabou, só não falei pra me influenciar certa a rima do sul lá que o pessoal comentou nem nada de xenofobia mano, eu fiz analogia ao MC Nicolás Walter, que se a batalha dele ele manda full putaria! É isso cachorro, é isso mano, tá certo parco, não levou na maldade não pai, fica na paz, batalha filho! Fica tranquilo aí, ninguém vai levar a maldade não, isso daí não é, não foi no sentido negativo não parco, se fosse qualquer outra parada assim que a gente pegasse maldade, com certeza, mas tá tranquilo, tá na moral! Pode ficar tranquilo meu irmão, porque a moda hoje em dia é querer cancelar, a moda hoje em dia é querer cancelar! Cancela meu churuzbag! É, apontar o dedo tá na moda agora, agora tá na moda apontar o dedo! Solta nó DJ! Bora, bora! Cavalca começa hein! Cê tá ligado que eu te amasso, eu domino o beat, olha só a orelha, é a taça da Champions League, orelhudo pra caralho, aqui você é tolo, esse daí quer o bum do dumbo da orelha de bater bolo! Bum 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 bum, de que são cê é fraca, nem é o Dudu, sabe porque eu te quebro que cê é fraco, sabe porque agora eu já te mato, ele quer me gastar, você tá de enfeite, olha a foto desse cara, cê é o café ou cê é o leite! Bum bum, você é cuzão, bum 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 bum, você de shortinho rebolando no bailão, vai se fuder pra lá tá ligado que agora a Cavalca vai te gastar! Ah, na rima caia, rebolando no bailão, você com essa carta de lacraia, aí não, pode pá, joga o LOL, rebolando no sol! Nossa, meu Deus do céu, que rima paia, você e o nego de lançando o passinho da Samambaia, só os cria, aí sim, eu já te ganhei, foi 2x0, eu causei o fim! O passinho da Samambaia, por isso nessa fita agora vem te quebrar, passinho da Samambaia, lá com o nego de CF, é o passinho, eu acho que é da Kunká! Mas, meu Deus do céu, que que cê quer falar? Agora você veio falar de Karol Kunká, eu te tô matando na improvisada, cê quer gastar quem? Que essa orelha de pizza cortada! Orelha de pizza cortada, por isso cê apanha em cima desses line, é, eu sou lá da pixaria, trabalho como garçom, em batalha eu vim entregar pant line! Iiiiihá! Nossa, minha, quase que eu dei uma ramelada aqui, Bob, cê não tá ligado! Iiiiihiii! No meio da rima, no meio da rima, na hora que eu soltei, eu jogo LOL, eu ia falando a palavra proibida, eu tive que mudar na hora! Ufa, ainda bem, irmão, ainda bem, senão você já ia ser desclassificado! Olha aí, galerinha, quem ganhou o segundo round, votação na tela, e aí Feijózinho, que que cê achou? Achei que essa batalha foi muito hilária, gente, foi muito engraçado, esse cara falou que joga LOL e rebola no sol! Caralho, mano, orelha de pizza cortada, velho, cara, teu orelha é triangular, velho, caralho! Não, mas aí, parça, você jogar LOL rebolando no sol, ou da Viena? Tá ligado, não era pra esse contexto, não, é que eu ia falar que ele era aquele bagulho, mas aí veio na minha cabeça LOL e eu tive que soltar e deu merda! O cara teve que, tipo assim, ele ia acabar se suicidando, ele se suicidou dos dois jeitos, mano! Se ele falasse a M-World, ele ia se fuder! Se ele falasse o que ele falou, ele ia se fuder do mesmo jeito! Mano, tem que valorizar o menino aí, que ele se matou pra não matar nós, hein? É, é verdade! Planta faz isso? Planta faz isso? Planta faz isso? Planta faz isso, cara? Planta faz isso? E temos declarado o campeão da BDA Digital 30M edição, Cavalca! Planta faz isso! Planta faz isso, Cavalca! Planta faz isso, cara! Parabéns, molecada! Tá ligado! Bora soltar o freestyle aí, ó! Freestyle dos campeões! Agradece aí, ó! Esse pessoal lindo que assistiu nós! Mais de 780 pessoas assistiram essa transmissão na final! Mais de 5.100 pessoas estiveram conosco aí no pico de audiência! No final das contas, mais de 15 mil pessoas eu acho que já passaram por aqui hoje nessa transmissão! Eu acho que muito mais! Depois a gente vai fazer as contas! Galera! Ô, Cavalca! Deus abençoe! É isso o reconhecimento que vocês merecem! Você tem quantos anos, mano? Eu tenho 15, mano! Caralho, moleque! Parabéns! Ah, isso é muito criativo, velho! Valeu, mano! Valeu! Da outra vez eu só falei bagulho de cu! Não sei se vocês lembram! Eu lembro! Então! Eu lembro! Então, Feijó! Você lembra, né, parça? Eu acho que eu lembro! Você lembra que o moleque... Eu lembro! Você lembra que a gente ficou criticando ele? É ou é? Não, mas você lembra? Tipo assim... É porque nós te demos uma zoada, mas demos uma zoada brincando também, tá ligado? É! Não, aquela zoeira... Não foi pra levar pro coração, mas hoje tu melhorou pra caralho! Só naquela hora, naquele round lá, que você meio que chutou a bola pra frente assim, chutou pra fora... não tá ligado? o ô eu 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 Tchau.